Oi pessoal, eu sou a Fabiana Nogueira e o vídeo de hoje é de Amigo Secreto de Natal. Eu ganhei essas lindas peças decorativas da minha amiga secreta, Ana Rogéria. O card do canal dela vai passar acima, se vocês quiserem conhecer o canal dela, o canal dela é incrível e ela vai ensinar a fazer essas lindas peças aqui que eu estou mostrando para vocês. E Ana Rogéria, muito obrigada pelos presentes, eu amei esses vasinhos decorativos, com certeza eu vou usar aqui na decoração de casa. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link com todos os canais que estão participando desse projeto. Se você quiser ter mais ideias aí para presentear agora na época de Natal, essa é uma ótima opção. Vamos então ao passo a passo ver a ideia que eu fiz para o meu amigo secreto. E para começar esse trabalho, nós vamos usar um pote de sorvete, isso mesmo. Eu vou fazer um porta-joias de pote de sorvete. Vamos também usar uma caixa de sapato, desse papelão mais fininho. Vou marcar aqui a parte de cima do meu pote de sorvete, deixando ele de ponta cabeça, eu vou fazer aqui a marcação e vou recortar duas peças no papelão. Para encaixar essa peça aqui na parte de dentro, nós iremos recortar um pouquinho e ir encaixando até dar a profundidade mais ou menos aí de uns 7 centímetros. Agora nós vamos recortar uma tira de papelão com altura média de 4,7 centímetros. Aqui eu vou encaixar no pote para vocês verem que consegue dar a volta por completo aqui no meu potinho. E nesse trabalho nós vamos usar dois tipos de cola. A primeira será a cola branca. Eu vou espalhar a cola branca aqui por toda a volta desse papelão, pois eu vou colar um papelão em cima do outro para reforçar aqui o nosso trabalho. Feito isso, nós vamos usar também a fita crepe. Ela irá auxiliar aqui na colagem dessa lateral aqui no fundo da nossa peça. E aí, está gostando da ideia? Já sabe quem eu tirei? A minha amiga secreta, ela adora a cor azul. Agora aqui é só reforçar com a fita crepe. Como só assim eu achei que ficou pouco o reforço, eu vou colar as fitinhas crepe assim. Elas esticadinhas e vou colando uma a uma até finalizar aqui toda essa parte da colagem. Feito isso, o nosso trabalho vai ficar assim, desse jeito. Observe que a caixinha se encaixa certinho aqui dentro do nosso pote de sorvete. Está ficando muito bom o nosso acabamento. Para ajudar aqui a deixar a nossa caixinha numa cor mais clara, pois o tecido que eu vou usar é claro, eu vou pintar com essa tinta PVA branca. Se o tecido que você for usar for de cor escura, não precisa dessa etapa, tá? Espalhe bem a tinta no lado de dentro e no lado de fora. Nós vamos usar também esses dois pedacinhos de papelão, que está aparecendo a medida para vocês aí na tela. Nós vamos recortar aqui um pedacinho na parte do meio, para fazer o encaixe dessas duas peças de papelão. Eu vou repetir aqui o recorte nessa outra peça, e serão duas peças de cada. Essas peças nós vamos colar, tá? Uma em cima da outra, com a cola branca, e depois vamos pintar também com a tinta PVA branca, e vai ficar desse jeitinho aqui. Essa parte aqui do recorte, elas devem se encaixar assim, desse jeitinho, e depois se encaixar aqui na nossa caixinha, que será a divisória do nosso porta-joia. O tecido que eu vou usar é um tecido de algodão, nessa tonalidade aqui azul, quadriculado. Vai ficar muito lindo o nosso trabalho. Eu vou usar a cola branca de novo, tá? Para fazer a colagem. Não tenha dó de usar a cola branca. A cola branca é o que deixa o acabamento bonito. Então, assim, use bastante cola branca, para poder fazer a colagem aí do tecido no seu trabalho. Se você passar pouca cola, o tecido depois vai se soltar. Eu vou iniciar a colagem desse jeitinho. Eu recortei um tecido grande, um tecido que dê para fazer a volta aqui na parte de dentro e na parte de fora. Agora vai ficar a parte aqui do fundo, dos dois fundos, do fundo de dentro e do fundo de fora. Eu recortei aqui um tecido que já se encaixa certinho nessas duas partes. E para facilitar, para retirar a nossa caixinha de dentro do pote, eu vou colar essas fitas de cetim com a cola quente em formato de alcinha. Agora, a próxima etapa do nosso trabalho é revestir o pote de sorvete, que também é super fácil. Eu vou usar esse tecido aqui, com estampa de borboleta, que eu achei super lindo, e as cores combinam aqui com o nosso pote. Vou usar a cola branca, vou espalhar por todo o potinho, e em seguida nós vamos colar o tecido no nosso pote. E eu vou fazer esse mesmo processo por toda a volta do pote, espalhando bem a cola branca, extra forte, e depois fazer a colagem aqui do tecido, esticando bem o tecido. Aqui, essa parte eu já colei, veja só como ficou. A parte de baixo, como é mais arredondado, nós vamos fazer picotes para que o acabamento fique bem impecável. Vou passar a cola branca aqui, por volta do picote, e nós vamos colar esses picotes para dentro aqui do fundinho do pote. E para finalizar o acabamento aqui da parte do fundo, nós vamos passar mais cola branca, e eu vou colar um pedaço de tecido, que eu recortei de acordo aqui com o tamanho do fundo do meu pote. E é só colar o tecido, e passar a cola branca aqui, apertando bem com as mãos, se necessário, passe mais cola nas beiradinhas. Agora, nós vamos fazer o acabamento da tampa do pote. Eu recortei também o tecido aqui, no formato aqui da parte de cima, colei com a cola branca extra forte, e vou usar aqui uma alça. Essas alças, sabe? De armarinho, de armário, de banheiro, esses menorzinhos. Eu comprei numa loja de material para construção. Vou usar esses parafusinhos que já vêm junto, e vou parafusar aqui na tampinha. O legal é que esse parafuso, veja, ele é bem encaixado aqui na alcinha, então, ele fica com acabamento bem legal. Eu também colei essa fita cianinha, para dar um acabamento, e vou colar esse lacinho, que eu fiz aqui, inclusive, eu já ensinei a fazer no canal. E agora, é só encaixar aqui, a nossa caixinha, no nosso porta-joias. Olha só que lindo que ficou! E aí, vocês já sabem, quem é a minha amiga secreta? No final desse vídeo, eu vou te contar. Enquanto isso, eu vou dando alguns detalhes sobre ela. Olha só, ele já prontinho, o nosso trabalho com a tampa. Eu amei fazer esse projeto, achei que ficou muito lindo, e é uma ótima opção para vocês presentearem agora, no final do ano. A minha amiga secreta, ela é muito bonita, ela é loira, e o canal dela é incrível. Claro que eu não podia enviar vazio, o nosso porta-joias, então, eu comprei essas peças aqui, esses brinquinhos e uma presilha, veja só esses brincos, que gracinha. Eu acho que vai super combinar com a minha amiga secreta. Aqui tem mais brinquinhos, na parte de cima, e uma presilhinha de cabelo. Então, pessoal, a minha amiga secreta é a Letícia Artes, do canal Letícia Artes. Se você ainda não conhece o canal dela, e quer ver a reação dela abrindo esse presente, corre lá no canal dela, para vocês saberem se ela gostou do presente que eu enviei para ela. Bom, pessoal, quero agradecer a atenção, um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!